Oi galera, beleza? Eu sou o Daniel Horácio do canal Irmãos Livreiros e hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Inspetor de Chins e Mila, da Virgília Ferrão. Logo após a vinheta! Neste livro, O Inspetor de Chins e Mila, Virgília Ferrão, ela conta a história de Dionísio, um inspetor que retorna para Chins e Mila, uma pacata cidade, pacata vilarejo de Moçambique, justamente na cidade onde vive a própria Virgília Ferrão. A ideia deste livro é avaliar, é mostrar o que tem das suas raízes justamente quando o inspetor retorna para descobrir um caso que está acontecendo na cidade, no vilarejo, e, a partir de então, os conceitos familiares, os dramas, os reencontros com o passado, com aquilo que tem vivido, e justamente isso que a Virgília, ela quis demonstrar ao escrever este livro. Embora seja um livro que ele remete a uma questão de valores, familiar, ele também tem um conceito, uma pegada um pouco mais policial, porque não sei ao certo por que a Virgília, ela colocou a ideia, a ideologia de inspetor. Por quê? Por ser uma cultura diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, acredita que o inspetor seja como se fosse um investigador, e ele retorna aonde tem diversas pessoas que, por algum momento, no passado do Dionísio, ou procuram, ou tem como uma figura importante, uma figura que vai auxiliá-los. E, desde então, vem acontecendo alguns assassinatos, e é através dele que, então, esses assassinatos começam a ser desvendados. Uma teia de mistérios está dentro, enraizado nesse livro, aonde o Dionísio tem que tentar descobrir. Também não é só o quesito policial. Um romance muito interessante, bem sutil, paira no meio das páginas desse livro, em que, digamos que é um triângulo amoroso, uma pessoa que tenta aproximar do Dionísio, sabendo que Dionísio tem um amor oculto por uma outra garota. E, assim, no decorrer das páginas, isso vai acontecendo, isso vai sendo elaborado de uma forma sutil e bem leve. Mas, o principal foco desse livro, pelo que eu pude perceber, foi justamente a questão de valores, a questão familiar, e uma questão, assim, em que devo retornar às minhas raízes, eu devo seguir em frente com meus próximos planos, o que eu tenho que fazer. É mais ou menos esse questionamento que a Virgília faz. Mas, uma coisa muito gostosa que eu achei desse livro, é pela questão da Virgília ser de Moçambique, e ela procurou uma editora aqui no Brasil, no caso, a Sino Jovem, para publicar esse livro aqui no nosso país, com um linguajar levemente africano. Ou seja, com um português que não é aquilo que nós falamos, tem alguns detalhezinhos muito, bem pequenos, muito sutis, em que você avalia que ele não é a nossa linguagem habitual. Então, assim, é um livro que eu acredito que ele tem, ele enriquece o indivíduo, ele enriquece o leitor, só pelo fato de você conhecer, talvez, alguns fragmentos bem sutis de um outro povo, uma outra linguagem, de um outro tipo de conhecimento histórico. Então, assim, além de tudo isso, essa gama de informação, o que mais me fez com que esse livro fosse valorizado, foi justamente essa questão de acrescentar alguns detalhes da própria linguagem. Isso eu achei bárbaro. Esse livro, ele entrou para a lista dos meus favoritos. Não imaginava que encontrar tamanha informação, tamanho conteúdo dentro desse livro, e eu adorei, é uma dica bem bacana para quem gosta do gênero policial, que gosta de romance, que gosta um pouco de drama, e também que quer ter o conhecimento de um outro tipo de linguagem atrelada ao nosso linguajar nacional. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado da resenha de O Inspetor de Tins e Mila, da Vigília Ferrão, publicada pela Selo Jovem. Abaixo está a descrição do blog, vou deixar também o link da resenha, e também está nas nossas redes sociais. Para quem não conhece o livro, fica uma boa pedida, é uma dica bem bacana, eu indico para vocês. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho